Eu preciso te contar uma coisa. Fala você primeiro. Eu tô gostando muito de uma menina. E como você é minha amiga, eu queria a sua ajuda pra saber o que eu falo pra ela. Mas quem que é essa menina? Não importa. Eu só preciso que você me ajude, como eu conto pra ela. Eu tenho medo de falar, e ela me sentiu mesmo. Mas se você não contar pra ela, você nunca vai saber se ela sente mesmo. E você prefere contar por obrigação ou pessoalmente? Pessoalmente. Então eu acho que você tá perdendo tempo. Você tem razão. Eu acho que esse é o melhor momento pra eu contar pra ela. Você quer que eu saia pra você falar com ela? Rita, essa menina é você. Eu também tô gostando de você. Só que eu nunca falei porque eu tinha medo de estragar a nossa amizade. Nada vai estragar o que a gente tem. Se você ama uma pessoa, vem pra cá, conta pra ela.